Uma escola que ensina arte, música de primeira, ensina uma profissão, com o poder aí de mudar histórias. Nem deveria precisar de grades, mas devido à criminalidade o portão é bem alto. Mesmo assim, não teve jeito. Arrebentaram o cadeado na última madrugada de domingo para segunda, com os portões abertos. O suspeito, ou os suspeitos, conseguiram cerrar também essa janela. Cerraram a janela e por aqui eles entraram. A escola é do Almir Pessoa, um dos maiores violeiros do Brasil. Só ensina paz aqui, né? Pois é, a nossa arma é de tão paz, música e cultura. Infelizmente nós tivemos essa visita nada desejável, né? Um prejuízo avaliado em quanto? Ah, aproximadamente uns 15 mil reais, mas o prejuízo maior, lógico, a questão da invasão, a gente se sentir desprotegido e tudo. Então isso eu acho que é realmente, é o pior prejuízo, na verdade é esse. Aqui é a situação dessa porta. Olha só, destruída. Prejuízo. Aqui, olha só, aqui tem que arrumar, tem que fazer outra, outra porta, porque essa... Infelizmente. Infelizmente, como vocês podem ver, não tem nenhuma viola. Aqui as violas de dar aulas levaram todas. Olha lá pra ver aqui, aqui é o local onde fica o professor, né? Tocando a viola, ensinando pro aluno, ensinando profissão. Já saiu algum profissional daqui? Já, já. Nós, além de sair profissionais daqui, a gente dá cursos fora do Brasil também. Nós fomos responsáveis pelo primeiro curso de viola caipira fora do Brasil. Nós demos um curso em Londres. O que é que eu fiz? Eu peguei as minhas violas de show e falei, não moçada, vai aí, estuda. Como vocês podem ver agora, a viola tá tinindo lá dentro, ó. Aê! E viola é um instrumento tão encantador que esse aluno... Não. Esse professor tá com quantos anos? Tô com 20 anos. 20 anos de idade. Parece um menino. Toca há quanto tempo? Ah, já tem uns 7 anos que eu toco viola caipira. É muito bacana estar nessa vida de violeiro. Um local que tem te ensinado tanto, né? Sendo violado dessa forma. Como é que você recebeu essa notícia? Trágico, né? Triste, que aqui é minha segunda casa, né? Instrumentos que a gente tanto ama, que a gente aprendeu a gostar e... Perde, assim. Muito triste. Pra você, como artista, que tem a alma poética, como é receber uma situação comércio? Como é perceber que a criminalidade não respeita nem a música? Bem, Jaqueline, infelizmente, a gente tem que admitir que nós somos mais uma vítima, né? O negócio tá solto. Aquela velha frase que você pode até ignorar a violência, mas a violência não ignora você. Mas, enquanto cidadão, nós estamos tentando fazer a nossa parte. Registrei o boletim de ocorrência, tudo mais. E vocês estão dando essa oportunidade também da gente falar disso, da gente fazer essa denúncia, né? Mas nós estamos seguindo em frente. Seguindo em frente, o pessoal tá vindo estudar normalmente. É claro que a gente tem esse trepeço aí, mas a gente tem bons parceiros e tudo mais. E vamos pra frente mesmo. A pessoa sai à rua com a mochila armado. Armado com esses ferros, com essas barras, até com um alicate. É uma situação constrangedora. Veio mesmo pra arrombar. Infelizmente, a gente guarda isso como uma triste lembrança, né? Como a música é alegria e tem um ditado que aqui em Goiás tudo acaba em moda de viola, a gente não ia passar a oportunidade de ver o Almir Pessoa tocando pra encerrar essa reportagem. Então vamos lá, eu agradeço o espaço. Obrigado, viu, pessoal. Se isso é ser caipira, sou obrigado a dizer O terere, eu sou caipira até morrer O terere, eu sou caipira até morrer O terere, eu sou caipira até morrer O terere, eu sou caipira até morrer